E aí pessoal, essa semana eu recebi de um inscrito um link muito suspeito, sabe uma notícia que me dizia pesquisa isso aqui a fundo que aqui tem coisa e eu digo para vocês a coisa realmente é mais profunda e a gente vai falar hoje sobre educação e no final do vídeo vamos tentar dar algumas sugestões também. Antes de começarmos, eu quero só falar para vocês que vamos ter agora um grande jornal conservador em circulação que é o Brasil Sem Medo, é um jornal que o professor Olavo é conselheiro e estão à frente o Paulo Briguet e o Silvio Grimado, corre lá, se inscreve, pesquisa no Google, Brasil Sem Medo, você não vai se arrepender. E outro aqui, só outro ponto, a PEC Sovietica é o retorno da contribuição sindical, isso mesmo, o pessoal quer a volta do imposto sindical e ali está um link, eu também deixo na descrição, que é a petição para você assinar, para a gente lutar, para isso não voltar. Mas vamos começar. Tudo começou sobre educação com esse tweet aqui, sabe, quando eu vi esse tweet aqui eu falei, velho, isso aqui tem coisa. O Carlos Jodi, alguém me marcou aqui nesse tweet que fala assim, ó, alguns dos fundadores do Todos pela Educação. Gilberto de Mestay, criador do Catraca Livre, isso aí, não tenho o que falar, né? Frei Beto, um dos líderes da Teologia da Libertação, se vocês não sabem o que é Teologia da Libertação, vão no canal do Bernardo Kister, que foi assessor especial do governo de Cuba. Emílio Odebrecht, não precisa falar, né? Fernando Haddad. E o Leman, que é o dono da Ambev. E o Leman, sei que ele tem, assim, alguns novos progressistas que estão debaixo das asas dele, o pessoal fala um pouco de globalismo e por aí vai. E, mas, calma que a gente vai chegar lá. Vamos ver de onde que esse tweet vai começar a levar a gente. Então, eu fui atrás sobre o Todos pela Educação. E eu encontrei um site de esquerda que tinha um artigo meio que criticando o Haddad, que falava o mal menor e a educação. Será que Fernando Haddad, do PT, pode ser considerado um mal menor quando pensamos a defesa da educação pública? E os caras não estão muito contentes com o Haddad, não. E, lê aqui esse início aqui, ele fala assim, ó. Haddad era o ministro de tudo isso daí, mas não só. Haddad também foi ministro do Plano de Metas, Compromisso, Todas pela Educação, em 2007. É interessante notar o nome que o governo e seu ministro escolheram para o principal conjunto de políticas educacionais que inaugurou o segundo mandato de Lula, Compromisso Todos pela Educação. Ele fala, Compromisso pela Educação, foi um manifesto lançado do movimento Todos pela Educação, em 2006, que é um guarda-chuva, que vai um movimento empresarial e por aí vai, blá, blá, blá. Ou seja, não é só o PT, também tem grandes empresários aí envolvidos. E ali no final fala, né, além dos grandes capitalistas do sistema financeiro, o Todos pela Educação também conta com nomes ilustres entre seus sócios fundadores, como então o ministro da Educação, seu Fernando Haddad. E aqui, calma. Vamos aqui na continuação da matéria. Não é causuístico que foi no Compromisso Todos pela Educação do governo Lula? Com Haddad à frente do Ministério da Educação, que diversas políticas identificadas com esses reformadores passaram a ser política oficial nacional, como aferição objetiva da qualidade da educação. E aqui vem, ó, através de um índice forjado por avaliações padronizadas. O pessoal aqui da esquerda tá falando que Haddad forjou um índice. É um negócio assim estranho, né? E até a esquerda tá falando que o Todos pela Educação não é uma coisa boa. E aí eu fui tentar pesquisar mais sobre os Todos pela Educação. E eu achei uma matéria do Globo que fala assim, ó, cinco questões urgentes da educação brasileira que o novo ministro Abraham Weintraub vai enfrentar. Um dos parágrafos fala isso aqui, ó. Ao mesmo tempo, Borges, do Todos pela Educação, lembra que o MEC lançou no início de abril um projeto de apoio à implementação da BNCC, que prevê para este ano grande parte da capacitação de professores e da revisão dos projetos pedagógicos das escolas públicas. BNCC. Se eu não me engano também o Bernardo Quister tem vídeo sobre isso. O que é isso? É a Base Nacional Comum Curricular. Alguma coisa assim. Mas em síntese. Eles querem padronizar o que seu filho vai aprender no Brasil todo. E qual é o grande problema disso? Uma vez que a educação é toda baseada e é toda pautada pelo governo, você vai criar indivíduos em série que não estarão preparados para as suas realidades. Porque cada região do país tem suas particularidades. Cada ser tem uma certa particularidade. Então, quanto mais descentralizado for a educação, melhor. Na verdade, a educação deveria estar toda sobre a tutela dos pais. Mas como isso não pode, a gente tem que também acreditar nas escolas. E o grande problema disso também é o quê? Uma vez que a gente tem um governo, por exemplo, que a gente discorde, eles têm todo o controle do que o seu filho estuda. E aí eu continuei pesquisando. Por quê? Eu vi que o pessoal da esquerda fez críticas aos capitalistas e o Jordi tinha falado do Lehmann. Eu fui pesquisar sobre o Lehmann e eu achei isso daqui. Mendonça Filho. Ele foi ministro da educação entre 12 de maio de 2016 e 6 de abril de 2018. E fala assim, que ele atualmente é consultor da Fundação Lehmann e da Unesco. Que vocês, com certeza, têm algum pé atrás, pelo menos com a Unesco. E aí que me surgiu o rumo que eu comecei a tomar. Qual é o histórico dos ministros da educação do Brasil? A gente tanto fala que a educação brasileira veio sendo destruída. E eu me resolvi... Quer dizer, eu me dei o trabalho de pesquisar os ministros da educação desde a era Lula até o final da era Dilma. Vamos acompanhar aqui alguns fatos agora. Não sei se vocês têm todas essas notícias. Mas o primeiro ministro da educação foi o Cristóvão Buarque. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Ele assumiu em 1º de janeiro de 2013 e foi até 2004, na era Lula. Na matéria, o candidato de uma nota só, tem um certo parágrafo que diz... Pela via do movimento estudantil, descobriu a política, no caso, o Cristóvão Buarque. E no final dos anos 60, ele militou na ação popular. O braço da igreja progressista de esquerda. Lembra do Todos pela Educação que Frei Beto, da Teologia da Libertação, também está envolvido? Qual é o cara? Frei Beto, amigo de Lula, o primeiro cara era um cara que já fez parte da ação popular, que era um braço da esquerda. Aí eu fui pesquisar sobre a ação popular, no Wikipédia, tem lá, o Esquerda Cristã. E é o que eles falam lá, né? Nesse contexto, teve início a... Quer dizer, dentro de lá, eles falam sobre o grupo, a ação popular e tudo, e eles falam sobre a questão, como era meio que a questão ideológica. E tem lá que é o maoísmo versus o foiquismo, alguma coisa assim. Mauísmo, pra quem não sabe, é de Mao Tse Tung, que é um grande... é um cara muito complicado na Revolução Chinesa, é um cara comunista, que tem certas coisas bem complicadas sobre ele, assim, um número de pessoas que passaram dessa vida pra melhor. Mas diz assim, ó... Nessa parte, né, do que pede o senhor lá pra ler, tem um recorte dessa parte do maoísmo que diz... Nesse contexto, teve uma luta interna dentro da organização, no caso da ação popular, na qual, corrente de inspiração maoísta, liderada por Jair Ferreira de Sá, redator do Esquema dos Seis Pontos, defendia a estratégia da guerra popular prolongada, enquanto a outra, liderada por Vinícius Caldeira Brant e Altino Dantas, defendia a formação de focos guerrilheiros. Então, você vê aí, mais ou menos, qual era a tendência desse grupo, né, ação popular, que o Cristóvão Buarte fez parte. As pessoas podem mudar. E esse grupo, ação popular, ele... Diz aqui, ó... A época, ninguém reivindicou a autoria do atentado, até que, na década de 80, a ação popular o teria feito. E o que foi isso? É o atentado do aeroporto de Guararapes. Pra quem não sabe o que é, pesquise. Pesquise pra você saber o que a esquerda revolucionária fez na década de 60. E aí, como eu queria saber o que é que o Cristóvão Buarque também pensava, é bom, assim, a gente ir atrás dos livros dele. E eu fui atrás pra saber se ele já tinha escrito algum livro, tentar descobrir quais são as ideias dele. E eu descobri que ele tem alguns livros. Eu vou falar pra vocês alguns livros que o Cristóvão Buarque, que foi o ministro, não era Lula, que tava à frente da educação de seu filho, possivelmente até a sua, ele escreveu, um desses livros é A Revolução na Esquerda e a Invenção no Brasil. E ele diz, o Brasil vive um apertade social que mantém 60 milhões de pessoas alijadas do consumo, excluídas da economia e na prática da cidadania. Com base nessa constatação, Cristóvão Buarque, olha isso aqui, propõe uma reforma na esquerda, uma revolução nos objetivos, nos métodos, na estratégia, na própria lógica dos partidos, uma reforma que poderá levar à invenção ou à reinvenção do Brasil. Invenção e reinvenção, isso aqui é revolução. E revolução não é legal. Revolucionário é o que, é realmente assim, o antagonista do conservador. Isso é o revolucionário. Se você tá aqui no canal, você é um conservador, você não vai gostar de revolução. Outro livro dele é O que é Educacionismo? Não sei nem que essa palavra existia, não sabia nem que existia, mas eu descobri aqui no livro dele. O educacionismo considera que a civilização industrial, ó, ou a maluquice, caminha para uma catástrofe, pois desiguala seus indivíduos e degrada o meio ambiente. E o caminho para interromper essa marcha exige substituir a utopia de igualdade na economia para a igualdade na educação. O filho do trabalhador, na mesma escola do filho do patrão, recusando aceitar a marcha ao colapso ético, social e ecológico, insistindo na busca de uma sociedade equilibrada, defende a reorientação do projeto civilizatório para assegurar a mesma chance entre classes, para a igualdade na educação, entre gerações, por um desenvolvimento sustentado. Sua proposta toma a educação como motor e propósito de uma nova utopia. Ou seja, ele é o cara que tem um plano que, através da educação, ele vai padronizar todos, do rico ao pobre. E até a ecologia, que vocês estão vendo aí, esses movimentos verdes, que fala que o verde é o novo vermelho, que o pessoal fala aí de mudanças climáticas, aquecimento global, protejam a Amazônia, o cara está preocupado. Vamos esquecer a economia e aqui, vamos focar na educação. Ele fala aqui, a gente não vai botar as pessoas numa igualdade melhor, melhor na economia. Não, a gente tem que focar nisso aqui, numa revolução meio que educacional. E aí ele tem outro livro, que é O que é Apartação? O Apertar de Social no Brasil. Perceba que ele fala de novo nisso. Apertar de, tenha uma ideia que tem duas classes, sabe assim, que tem um grupo que está sendo excluído. e sua exclusão é luta de classes. Luta de classes, quem falava luta de classes, colocar classes em luta, em antagonismo, era Karl Marx. Karl Marx. Então, é um nome bonitinho, é um nome diferente, mas em síntese aqui, a defesa da luta de classes e a propagação da luta de classes, né? E fala assim, Apartação, Apertar de Social é a diferença que os brasileiros ricos e quase ricos começam a sumir em relação aos pobres. É a aceitação da miséria do lado com o cuidado de se construir mecanismos de separação. Esse texto mostra a origem do conceito, a fabricação do Apertar de Social no Brasil ajuda a entender o que está acontecendo e faz despertar para o problema. E o ponto aqui, pra mim, chave é assim, a fabricação do Apertar de Social no Brasil. E mostra a origem do conceito, ou seja, ele vai trazer a luta de classes, ele vai criar a ideia em você que existe uma luta de classes. E esse aqui foi o primeiro ministro. E olha o que a educação brasileira vem se tornando e a revolução já é até de antes, né? Mas eu só peguei aqui desde a era Lula, pra gente ter aqui um entendimento mais fácil. Depois do Cristóvão Buarque, a gente teve o Tarso Genro. O Tarso Genro fala aqui, no início da década de 80, foi porta-voz do Partido Revolucionário Comunista, junto com o irmão. Olha o que o cara era. Em 1978, já no Partido dos Trabalhadores, foi eleito vice-prefeito de Porto Alegre pela Frente Popular, chapa encabeçada por Lívio Dutra, também do PT. Acumulou o cargo de vice-prefeito com secretário de governo. E em 1990, teve rápida atuação como deputado federal. Ou seja, o cara é do PT, vocês aí já vão julgar, né? E aí, na Wikipédia, tinha uma parte assim de controvérsias. Eu fui lá ver essas controvérsias, né? E eu botei aqui pra vocês, ó. Defesa de partidos de esquerda. Em diversas ocasiões, Tarso Genro atuou na defesa de políticos da esquerda e de regimes socialistas. Olha o que o cara defendia. Ministro da Educação. Esse tipo de conduta pode ser notado, por exemplo, na concessão de asilo político a César e Batiste e na deportação de atletas cubanos de volta para seu país de origem. Sabe quem é César e Batiste? É o cara que Bolsonaro mandou de volta. É o cara que é considerado terrorista na Itália. Foi Tarso Genro que concedeu asilo pro cara. Vocês percebem? Tá fazendo sentido pra vocês? E ali fala, né? César e Batiste, em 2009, Tarso, contrariando a decisão anterior do Comitê Nacional para os Refugiados em 2008 e posição contrária do Itamaraty e concede refúgio político a César e Batiste. Ou seja, ele foi contra o Itamaraty e contra o Comitê Nacional para os Refugiados. E ele falou, não, tô nem pra vocês, esquece o Itamaraty, por mais que seja uma questão internacional entre Brasil e Itália, eu vou passar por cima porque eu sou ministro da Educação. Quer dizer, ele nem era ministro da Educação na época, isso aí foi em 2009, mas vocês veem aí o que é que tá acontecendo. E aí também diz lá no Encontro Verses que tem condenação por improbidade administrativa, isso aqui tá na Wikipédia. Em 2014, denunciado pelo Ministério Público, o Poder Judiciário condenou Tarso Genro pelo crime de improbidade administrativa. Isso aí ele continua falando, o Wikipédia, esse processo, mas tá lá no Wikipédia. Eu também fui atrás dos livros do Tarso Genro. E eu achei aqui alguns livros. O Mundo Real, Socialismo na Era Pós-Liberal, um livro de 2008. Esse livro reúne um conjunto de artigos que, sob diferentes pontos de vista, propõe a refletir sobre a atualidade e sobre a urgência da renovação do pensamento de esquerda e da utopia socialista nesse início do século. Temos aqui parâmetros para o análise, crítica não aprisionada, a esquemas pré-concebidos de interpretação dos fenômenos sociais e da história, os quais costumam conduzir ao dogmatismo e aos seus congêneres, como o autoritarismo e o sectarismo. Em tradução, é um livro que vai instruir a militância. Sabe a militância que o Olavo fala, que a direita tem que ter para a gente discutir internamente, ter um plano de ação, ter os novos rumos? Isso a esquerda já tem, já tem até livro que ele fala ali, esse livro contém um conjunto de artigos que diferentes pontos de vista, ou seja, o pessoal entrou em debate, discussão, pontos de diferença, se propõe a refletir sobre a atualidade, sobre a urgência da renovação do pensamento, ou seja, o que é que a gente vai fazer agora? A esquerda já tem isso, cadê a direita? Cadê a direita? Cadê os intelectuais da direita? Outro livro dele é Instituições Políticas no Socialismo, livro de 2007. Neste livro, o tema Instituições Políticas no Socialismo foi abordado como instituições políticas de um Estado democrático de direito, que abrindo perspectivas para um projeto socialista democrático e não como instituições de um Estado, inteiramente outra expressão de Claude Lefort. Então vocês estão vendo, olha a palavra utilizada, Estado Democrático de Direito. E esse Estado Democrático de Direito é o que vai abrir a perspectiva para o projeto socialista. Vocês estão vendo o que é que ele se propõe a fazer com o Estado Democrático de Direito? É iniciar um projeto socialista democrático. Mais um livro, Esquerda em Processo. Há muitos anos, escrevendo a respeito dos dilemas que envolvem as ideologias da esquerda contemporânea e as amargas heranças das experiências socialistas do nosso tempo, o autor aprofunda no livro as grandes transformações e conquistas sociais porque passa a sociedade de nossa época, analisando a estrutura e a qualidade do processo de redefinição estratégica e política que ocorre nas esquerdas no Brasil e no mundo. Você está vendo de novo, processo de redefinição estratégica. O que é que a gente vai fazer? E a discussão é da esquerda e do mundo. A esquerda vem discutindo a nível nacional e internacional. E o que é que a direita no Brasil faz? Fica expondo o perfil de youtuber no Twitter. Parabéns. Vocês estão vendo aqui o que a gente pode descobrir sem te cavar um pouquinho sobre os ministros da educação, sobre a educação no país? Depois dele, o nosso famoso Fernando Haddad. Fernando Haddad foi um dos ministros que ficou mais tempo à frente do Ministério da Educação, de 2005 a 2012. Na Wikipedia tem lá também controvérsias, e fala assim, algumas controvérsias sobre Haddad. Transporte de familiares em aviões oficiais. Segundo o jornal Folha de São Paulo, nos anos de 2010 e 2011, Haddad fez 129 voos em aviões da Força Aérea Brasileira, acompanhado de mulher e da filha de Brasília para São Paulo. Eu acho que fala assim que meio que não está meio previsto que possa levar sem familiares e por aí vai. É mais para transar de ministro nas avenidas FAB. Tem ali também que tem uma acusação de improbidade administrativa que em 2018 Haddad e três outras pessoas foram acusadas de improbidade administrativa por irregularidades na construção da ciclovia Cagesp-Ibirapuera. Acusação de Caixa 2 em campanha. Em janeiro de 2018, a Polícia Federal indiciou Haddad por suspeita de recebimento de Caixa 2 na campanha eleitoral de 2012 da empreiteira UTC investigada na operação Lava Jato. Acusação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em novembro de 2018, Fernanda Haddad se tornou réu numa ação penal instaurada pelo juiz Leonardo Valente Barreiros da Quinta Vara Criminal da Barra Funda acusado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Multa por notícias contra Bolsonaro. em março de 2019, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou que Haddad e sua coligação eleitoral pagassem uma multa de R$ 176.500 por impulsionamento irregular de conteúdo contra o então candidato Jair Bolsonaro. Um pouquinho sobre Haddad, né? Esse cara estava lá à frente. Esse cara é fundador do Todos pela Educação, que está envolvido na Base Nacional Comum Correticular, uma centralização. O globalismo não quer ter um governo mundial? A Base Nacional Comum Correticular quer ter um governo nacional que comande toda a educação do país. Nem sei se isso não é um sonho de um ditador totalitário. Complicado, né? E aqui eu fui pesquisar sobre os livros de Haddad. Tem um livro de Haddad que eu não consegui achar mais para comprar. Está indisponível em todos os locais. E é um livro que o professor Olavo fez uma análise que é pesada. Que envolve pessoas abaixo de 18 anos. O que Haddad via para essas pessoas? Eu consegui achar no Facebook desse rapaz Domenico Hispano ativista político. Ele tem um post que ele coloca aí o livro em Defesa do Socialismo e ele coloca esse print. Ele diz que esse print dessas páginas vem desse livro. E aqui ele fala assim que é o Decálogo de Lênin. que fala lá qual é o Decálogo de Lênin, né? Vai lá corrupar as juventudes, dê liberdade sexual e por aí vai. Destrua a confiança do povo em seus líderes. Sei lá o que deve fazer. Deixei para vocês lerem. Eu achei lá depois uns comentários que dizem assim, em seu livro Fernando Haddad presta homenagem ao Manifesto Comunista escrito que expõe os pensamentos de Karl Marx e Frederick Engels sobre essa ideologia. Um trecho do tratado defende que o comunismo deve abolir estas verdades eternas que aboliam a religião e a moral em lugar de lidar com a nova forma. Então, vocês estão vendo aí um dos livros de Haddad. Continuando programando por outros livros, ele tem o Trabalho e Linguagem para a Renovação do Socialismo. Trabalho, Linguagem e Socialismo. Fernando Haddad mostra nesse conjunto de estudos que é preciso desvendar as relações entre esses três grandes temas para revitalizar o conhecimento crítico com propósitos práticos que está no cerne daquilo que já se chamou com orgulho dialética e materialismo. A verdadeira revolução brasileira democracia. A verdadeira revolução brasileira é a reunião de estudos e demais contribuições apresentadas no fórum especial realizado pelo Instituto Nacional de Altos Estudos Inai, no Rio de Janeiro, em setembro de 2017, blá, blá, blá. Fala aí o que é esse livro, né? Considera a integração de desenvolvimento e democracia cerne da verdadeira revolução brasileira, não havendo relação necessária entre esses dois processos. Será preciso um esforço nacional para que o desenvolvimento ocorra de forma a favorecer a democracia e a democracia funcione de tal maneira que ajude o desenvolvimento. Vamos traduzir isso. Será preciso um esforço nacional para que o desenvolvimento ocorra, ou seja, para que o plano, o plano da esquerda ocorra. A gente tem que fazer um exercício para o plano da esquerda funcionar. Que é para quê? Para esse plano favorecer a democracia. O que eles querem falar sobre democracia é o Estado Democrático de Direito, que é o governo, é o plano de governo. Então, o plano tem que servir para o projeto de poder e que esse projeto de poder ajude no próprio plano, ele se retroalimente. É basicamente isso. São mais discussões internas dentro da esquerda. O pessoal aí que acha que não existe discussão interna, sabe? Acha que o esquerdista é igual o direitista que está se matando no Twitter. E aí tem, exemplo, teses acadêmicas que a Dade escreveu. O caráter socioeconômico do sistema soviético. Ó! De Marx a Habermas. O materialismo histórico e seu paradigma adequado. E aí tem outros artigos. Trabalhos e classes sociais. Tempo social. teses sobre Karl Marx. Estudos avançados. Trabalho e linguagem. O que está em inglês seria mais ou menos através da redialetização do materialismo histórico. Não sei nem como traduziria isso. dialética positiva. Dialética positiva. De Maed e a Habermas. Então você vê aí que a Dade tem muita coisa, né? Continuando, depois de a Dade a gente teve outro ministro que ele foi ministro duas vezes. Foi ministro por um tempo, depois passou outro ministro, depois ele voltou, ficou mais um tempinho, até vir a até vir a Temer. Até viu, se eu não me engano, o Mendonça Filho. Aquele lá do início. E esse ministro foi o Aloysio Mercadante. Eu fui lá o que eu achava sobre o Aloysio Mercadante. Disse que ele é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, do PT, em fevereiro de 1980 e vice-presidente do partido entre 1991 a 1999. E aí eu fui pesquisar no Google o que eu achava sobre o Mercadante e eu achei isso daqui, na época. Dilma escalou o Mercadante para tratar da Lava Jato com o Debreche, diz Delatou. Ex-presidente da maior costura do país, Marcelo Debreche, afirmou em delação premiada que a ex-presidente Dilma Rousseff escalou em 2015 o ministro Aloysio Mercadante, interlocutor do governo junto ao Debreche, para tratar de assuntos ligados à Operação Lava Jato. As delações premiadas de executivos da empreiteira mostram que o governo federal foi procurado diversas vezes para obter informações sobre vazamento de investigações e tentar interferência na justiça para alivar empresários da cadeia. Você está vendo aí que o cara meio que estava tentando obstruir, aparentemente. Outra matéria aqui do DW. Dilma, Lula e Mercadante tentaram obstruir Lava Jato, diz PF. A Polícia Federal concluiu que os ex-presidentes Lula, Dilma, além do ex-ministro Aloysio Mercadante atuaram para obstruir as investigações da Operação Lava Jato, segundo divulgaram nessa segunda-feira 20 de fevereiro vários veículos da imprensa brasileira. Esse é o Aloysio Mercadante. Esse é um cara que também estava à frente do Ministério da Educação. E tem um vídeo nele assim que é bem épico para mim, que eu fui procurar no YouTube e achava alguma coisa. É sobre o plano cruzado. Ele está falando sobre o congelamento de preços. Hoje em dia, será que alguém ainda acha que o congelamento de preços é uma coisa boa que deve ser promovida, que deve ser defendida em algum momento? Carlos Mercadante está fazendo alguns comentários. Eu acho que vocês deveriam lá conferir o que ele defendia em 1986 nesse vídeo que ele está vestindo uma camisa da CUT. Que eu acho que também pode dizer muita coisa, né? Depois dele, a gente teve o João Henrique Paim Fernandes, que o grande feito dele foi basicamente se tornar o braço direito do Haddad enquanto ele estava lá na frente, né? No Ministério da Educação. E eu encontrei, a única coisa que eu encontrei nesse mais coisa é assim, porque novo Ministério da Educação, Paim, é economista e iniciou sua caseira no Rio Grande do Sul. Essa matéria é do G1 e ali tem um pedaço que diz assim, ó, investigação. Em 2012, durante campanha de Haddad à Prefeitura de São Paulo, veio à tona uma denúncia pelo Ministério Público Federal contra o ministro, né? O Paim, referente à época em que ele era presidente do FNDE. O novo ministro da Educação virou réu em uma ação civil pública por suspeita de irregularidades em um convênio de 491 mil com a ONG Central Nacional Democrática para Alfabetizar Jovens e Adultos. ONG de novo, né? As ONG sempre aparecem. Eu não consegui achar o resultado desse processo, mas isso aqui é só uma investigação, deixar claro. O que está falando disso aqui é o G1, né? E aí, depois disso daí, a gente não teve muita coisa assim. Os outros ministros falam assim, o pessoal já foi aquele período final de uma retração e meio crise, acho que ela não tentou radicalizar. Um dos ministros que veio depois foi o Cid Gomes, o irmão do Ciro Gomes, mas só ficou três meses, não ficou nem três meses direito. Depois teve o Renato Genini Ribeiro, o atualismo Mercadão de novo, antes de vir um outro. Sobre o Cid Feira Gomes, existe uma suposta investigação que a Veja anunciou que a suposta investigação da Polícia Federal sob desvio de 300 milhões de reais em verbas do Ministério da Integração Nacional entre 2003 e 2009 quando Ciro Gomes era o titular da pasta para financiar campanhas políticas dele e do irmão do Ciro Gomes. A investigação também apurou o alegado envolvimento de Cid Gomes e do político cearense Zezinho Abouquerque em um esquema de desvio de recursos. Os irmãos Gomes negaram o envolvimento. Então, por aí vocês veem o que aconteceu. Então, a gente já sabe todo esse problema da educação brasileira, de tudo que foi feito, toda essa revolução cultural que a esquerda se prestou a fazer. Vocês já ouviram falar de Paulo Freire, aí já entra na parte mais da pedagogia, aqui foi uma parte mais do executivo, dos líderes, que é o líder executivo, que são os ministros da educação. Então, vá juntando as peças, junte a parte pedagógica com a parte executiva, com as outras notícias, com o governo da época e você vai ter um bom raio-x do que aconteceu com a educação brasileira quando você se questiona por que chegamos a esse ponto. E agora que a gente chegou naquele ponto que a gente vai falar tá, mas e agora? O que é que eu faço de minha vida? A gente sabe que a coisa está feia, eu não sei quando o governo Bolsonaro vai conseguir fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer e como a gente pode resolver isso? O que você pode fazer é se autoajudar e ajudar a sua família e amigos. E como você pode fazer isso? Existem uns caminhos que são, inclusive, de graça e eu vou mostrar aqui para vocês o início da jornada. Por onde você vai começar? Um site que eu já falei está em todos os meus vídeos na descrição. Eu acho que, inclusive, é o primeiro link. É o Instituto Borborema. É o único grupo no Brasil que eu realmente assim vejo que está próximo a criar um centro de intelectuais de direita. É um pessoal que está realmente buscando o conhecimento clássico, sabe? Se debaçar sobre o clássico, de aprender o latim, de estudar a literatura clássica, de resgatar a educação verdadeira no país. Eles possuem programas semanais e tudo e o que eu deixei aqui para vocês esses vídeos são o quê? Tem inúmeros vídeos. Ainda que, inclusive, tem mais. Mais sobre educação. Esses vídeos aqui eles tratam sobre educação, mas tem mais vídeos também. O que você vai ouvir aqui nesses vídeos a não ser que você seja aluno de Olavo de Carvalho e já ouviu Olavo de Carvalho falar especificamente de educação, possivelmente você não vai ter ouvido outra pessoa falar algo similar. Talvez Carlos Nogueira, Rodrigo Gugel, mas o trabalho que esse pessoal está fazendo, o nível de profundidade que ele consegue lhe levar para entender o que realmente é uma educação verdadeira é algo único. E eles têm lá uma playlist no canal chamada Palestras, Entrevistas, algo assim. Esses vídeos aí estão todos lá. Não se prendam nem ao título, porque não tem como descrever o que está sendo dito pelo título. Você lê assim um título e fala assim como surge a escola da modernidade. Ah, ele vai fazer uma retrospectiva histórica. Só que é tão profundo a retrospectiva histórica que ele faz que você fala meu Deus, o cara falou disso, 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 esse título aqui nem caberia, mas você não consegue pensar num título melhor. Se você assistir os vídeos do Instituto Borborema, eu te garanto que você vai saber como começar a se autoeducar. Inclusive, para ter um trabalho melhor, uma vida melhor e mais chances de ação. O Instituto Borborema está aí. E para o pessoal que é da Paraíba, eles estão em Campina Grande. Você pode estudar pessoalmente com eles. Então, esse pessoal aqui vai lhe mostrar todo o início do caminho. Vão lá, Instituto Borborema. Estou falando para vocês. Vai mudar a vida de vocês. Também temos aqui o Rodrigo Gugel. Depois eu falo a primeira imagem. O Rodrigo Gugel é o maior crítico literário brasileiro vivo, sem sombra de dúvidas. Se você quer aprender sobre escrever, sabe? Porque se você não sabe ler e escrever, você não vai andar para frente. Inclusive, por quê? Porque a educação clássica se baseia no trivium e depois também tem o quadrívium. O trivium é o entendimento da gramática, da retórica e da lógica. Ou seja, se você sabe como se comunicar, sabe? Se você entende as regras gramaticais, se você sabe como utilizar a língua, se você entende sobre a retórica, que é o uso do discurso para você convencer alguém, você conseguir passar a sua ideia. E se você entende de lógica, quer manter uma ordem, uma ordenação, fazer com que as coisas tenham sentido, cara, qualquer coisa que você lê, você vai entender. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em matemática, você não tem dificuldade em matemática. Porque matemática é só lógica. O seu problema o seu problema da matemática na verdade era só interpretação de texto. Você ficou para trás em alguma aula e depois tudo começou a ficar difícil. Interpretação de texto, gramática, retórica e lógica é a base de qualquer cidadão. Porque se você sabe ler, meu velho, com o YouTube hoje, você faz um foguete dentro de sua casa. Porque o que tem de material hoje, você só precisa saber ler e entender sozinho. Então, velho, o Rodrigo Gell ele vai te dar o gosto pela leitura e por aí vai. O Carlos Nogue ele tem livros inclusive sobre o Trivium e o Quadríbio, Artes Liberais e por aí vai. Filosofia pesadíssima. Velho, o cara é fantástico, tá ligado? Já tem... Velho, o Carlos Nogue também. Fantástico. E vocês têm o primeiro de todos. É o que está no meu coração, que é o Seminário de Filosofia do Professor Olavo, o famoso COF. O COF, gente, ele tem uma proposta na verdade, ele não quer formar... O que é que o COF quer fazer? O COF quer restaurar a alta cultura no Brasil. É o plano do Olavo. O Olavo tem um plano. O Olavo é o homem, sabe o herói, o herói que tem um plano, que sabe o que quer fazer. O Olavo de Carvalho, ele tem lá dentro do Seminário de Filosofia, eu não sei se você tem acesso sem ser aluno ou não, mas tem lá assim o que é o COF. Ele tem um PDF lá que você pode ler o passo a passo, o que é que ele pretende fazer, o que ele não pretende fazer. E aí, nesse pedaço, lá no COF e por aí vai, ele diz assim, o objetivo do COF é restaurar todo esse processo de educação e por aí vai, e blá 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 blá. Ele vai traçar com você desde a primeira aula, ele vai lhe dar os mecanismos de você conseguir evoluir sozinho, sabe? Conseguir evoluir por você mesmo. como é que eu vou fazer aqui pra eu conseguir evoluir? Uma das primeiras coisas que ele ensina no COF é sobre o necrológico, que é basicamente você pensar, por exemplo, pense que você morreu, sabe? E você tá lá, por isso que você tá morto, e alguém foi no seu cemitério, e aí perguntou pra pessoa que mais lhe conhece no mundo quem foi fulaninho. E aí você vai descrever quem foi você. Isso daí vai começar a lhe dar um ramo na sua vida, porque você vai pensar na sua vida de uma forma longa, sabe? De hoje até quando você morreu. O que é que eu realmente quero fazer de minha vida? Qual é o meu plano? Porque tudo nesse mundo aqui, se você chegar num ponto que você vai se tornar um grande especialista, meu velho, tu vai sobreviver em qualquer lugar do mundo, tu vai conseguir independência da sociedade, tu vai ter dinheiro, vai ter tudo. Seja um especialista brutal em alguma área, e sua vida vai estar resolvida. Esse é só o começo. Fora tudo que Olavo traz dentro do KOF, todas as Red Pill, pra quem assistiu Matrix, você só rir assim desse mundo de ilusão e vir pra realidade, é fantástico. O KOF é fantástico. Mas pra quem não quer pagar a mensagem do KOF nem nada, e mesmo assim, quem quer começar, começa pelo pessoal do Instituto Borborema. Os meninos são bons. Inclusive, queria deixar aqui até um abraço. Duvido que ele vai me ouvir, que é o Pedro Augusto, o carequinha, o Pedro Augusto manda bem demais. Gente, pode até começar pelos vídeos do carequinha. O carequinha sabe do que está falando. Mas é isso, o vídeo ficou extremamente grande, eu tô até pensando em dividir, eu não vou nem dividir em parte 1, parte 2, porque eu não vou fazer isso. Mas galera, o vídeo ficou grande, final de semana, né, o vídeo maior, e é isso aí. por que não fez o vídeo menor, fica mais fácil, o pessoal vai assistir, por aí vai, você vai ter mais views, você vai ganhar mais. Velho, aqui o canal não é por views, não é por monetização, não é por nada. Quem chegou até aqui, velho, chegou até aqui, sabe? Quem chegou até aqui principalmente vai ser o pessoal que vai comentar, vai ser o pessoal que eu vou interagir. São vocês, a gente é um pequeno grupo, se crescer, crescemos, se não crescer, a gente também não cresceu, mas, de qualquer forma, dê sua curtida, dê sua compartilhada, e com certeza, estaremos em breve de volta. Talvez um vídeo mais lúdico amanhã, não um vídeo de membros, mas um vídeo mais lúdico, a gente abordar umas coisinhas um pouco diferentes. Então, forte abraço, espero ver vocês em breve de novo.